E aí Eu tô sempre dando aqui Uma olhada aí no Mercado Livre No LX, entendeu? No grupo de Facebook Tô sempre dando uma olhada Se você acha alguma coisa interessante, né? Pô, a gente me acha interessante Esse anúncio aqui, né, cara? São 20 jogos, né? No caso são 20 jogos Mas aqui só tá aparecendo Parece que 19, né? Fiquei muito interessado nesse lote aqui Eu olhei assim, caramba, velho Tá barato pra caramba, né? Jogos que tem aqui, por exemplo Star Wars Jets Jets Battle Stature Não sei o que Tem Futebol Pro Evolution Só que é 2011 Parece Midnight Club 3 HD Remix, né? Tem outras Battlefront Que é Star Wars Mas o que mais me interessou aqui, galera Foi o Gran Turismo 4 Apesar de não ser Black Label Mas eu até gostei do jogo Não é Black Label Temos aqui o Black Black Label também Ghost Recon Jogun's Tor Tem outros jogos aqui Interessantes De PS2 O lote tá bem bacana Se você prestar atenção Tem Tem 4 jogos aí De 1, 2, 3, 4, 5 5 jogos de PS3 Aí, né? Call of Duty Model Afar 3 Battlefield 3 Limited Edition Aqui tem algumas paradinhas ali Alguns adicionais ali Pro Evolution Futebol Não sou muito chegado, né? E Jeff Que é um Jeff Que é um jogo de nave, né? Muito bacana mesmo Call of Duty Ghost Já tenho repetido É, galera O que mais me interessou Foi os jogos de De PS2, né? A dica que fica É uma coisa Até entrei em contato aí Acabei entrando em contato Com a pessoa aí, né? Com o vendedor No caso, né? Falei com ele Pá, sei o que Fazendo todos Por 160 reais, né? Aí mandou as fotos Bonitinho Né? Mostrando a embalagem Por fora Pá Eu falei Pô, tá bem Não tá sujo Tá bem conservado, né? Aparentemente Tá bem legal, né, cara? Ó, o Gran Turismo Gran Turismo 4 Não é back label Mas é um Gran Turismo Original Aí pensei assim Pô, vou comprar Pra minha coleção Por isso tá bom Um lotão Apesar que você Refinar os jogos ali Tá vendo? Nasca Tá vendo? Star Wars Jetstar Fighter Né? Alguns jogos bacanas Black Inclusive com manual E tudo Que hoje em dia Difícil achar jogos Com manual, né? Aqui no Brasil Pelo menos, né? O GTA 3 Que é um jogo Um jogo Que eu tô querendo Apesar de não ser Black label Mas é um GTA Né? Outros jogos aí Bem bacana ali, né? Aí, beleza Mandou a foto Do lote todo Né? Dá lá Uma olhada No lote Ó Aí o caramba Enchi o olho, né? Pô, me dei bem Nessa caçada aí, né? Caçada Game Menor de X Menor de X, né? Beleza Marquei, ó Bastante jogo Marquei com a pessoa lá Pra ir ver o jogo, né? Mas na verdade Eu estive conversando Com a menina, né? É de mulher, né? Eu estive conversando com ela Ela falou assim Ah, na hora do encontro Lá, quem vai? Meu esposo Né? Eu falei, ó Beleza Show de bola Eu não tô procurando romance Eu tô procurando os jogos Pode mandar seu esposo também Aí o cara foi lá Entregar os jogos Mano Pra minha surpresa Nenhum momento aqui Da conversa que nós tivemos Né? Aqui, ó Fazendo todos por 160 Beleza Né? Nenhum momento ela falou Que o jogo tava com algum arranhão Ou com alguma imperfeição Na nossa conversa aqui, né? Cara Quando eu cheguei lá Eu pedi pra ver Já começou pela falta de educação E ela falou Que tem muita gente interessada Não sei o que Eu acredito, cara Realmente Do jeito que eu fiquei interessado Outras pessoas Ficaram interessadas também, né? Certo? Realmente Aí Beleza Chegando lá Já começou pela ignorância do cara, velho Eu falei assim Posso dar uma olhada nos jogos, velho? Aí ele Porra, ainda vai olhar ainda? Aí eu já Como eu já Não presto também, né? Não tô valendo porra nenhuma Aí eu cheguei e falei Meu irmão Meu dinheiro não é capim, não, velho Tudo que eu compro Eu observo Ver se tá tudo em dia Tudo certinho, entendeu? Aí o cara já ficou meio assim Já porque ele recebeu Mano Gentileza gera gentileza, né? Tu vai comprar um negócio do cara O cara que não quer que você olhe Aí eu botei lá Não, vamos ali na mesinha E dar uma olhada ali Botei em cima da mesinha Com ele lá Né? Botei em cima da mesinha Olhando um a um Cara, eu olhei jogo a jogo Sem brincadeira nenhuma Desses jogos todinho aí Não tem um que passava Né? Os de PS3 Tava arranhado Mas com certeza ia rodar Mas os de PS2 Parecia que foi jogado no chão E passaram o pé De tão arranhado que tava Entendeu? De tão arranhado que tava Aí eu falei Ah, mano Eu não vou ficar com o jogo não Não, cara Não sei o que Pai, meu Não sou obrigado a comprar não, cara Tá tudo arranhado Eu vou comprar Aí entrei em contato com a menina Eu falei assim Ó, desculpa aí qualquer coisa aí Mas eu não vou ficar com o jogo Porque tá muito arranhado, velho Tá muito arranhado É, muito arranhado Não vai ler Não, que a menina Até me questionou Não, mas por esses valores Eu sei o que Muitos jogos por esses valores Eu falei, ó Beleza Se o jogo estivesse em boas condições Porra Seria uma mina de ouro Mas Do jeito que tô arranhado aí, cara Nem se eu pulir ele Porque tem um processo de você pulir ele Entendeu? Você consegue tirar aí 5% de arranhões aí Mais ou menos Não passa disso não Claro que são arranhões superficiais, né É um polimento Entendeu? É um polimento É igual É igual o carro Quando você Arranha o carro em algum lugar Você consegue dar um polimento Muitas vezes é que ele disfarça, né O CD é a mesma coisa Se for uma coisa profunda Não tem jeito, filho Entendeu? O CD não dá pra recuperar Eu falei, não dá não Entendeu? Então fica a dica aí, galera Quando vocês forem comprar alguma coisa Antes de vocês marcarem Irmão Pede foto, velho Pede foto da mídia também Contra a lua Vai ser uma bota Bota Mostra aí certinho Se for aparelho eletrônico Pede vídeo Pede uma confirmação Entendeu? Manda Manda o cara gravar um vídeo Falando seu nome Porque ele pode gravar um vídeo anterior E falar que gravou na hora ali Então você fala assim Então mano Me chama o Maicon Faz um vídeo aí falando Que é pra mim Aí o cara vai gravar assim Aí Maicon Aqui o negócio funcionando Passa o que Maicon Data tal Hora tal Mano Agora tá ficando cada vez mais detalhista Por que? Você não perde tempo E tempo é dinheiro, né galera Entendeu? Aí eu fui lá Marquei lá Marquei pra ir lá no encontro Lá no local que nós combinamos Cheguei lá Os jogos todos arranhados Perdi meu tempo Porque eu deixei de Fazer outras coisas Poderia estar fazendo Muitas outras coisas Perdi meu tempo Vi que os jogos Estavam arranhados Entendeu? Ainda me estressei ainda Tá entendendo? Então a dica fica aí galera Que vocês forem comprar Alguma coisa usada de alguém Peça foto Peça referência Se for coisas eletrônicas Peça vídeo testando Se a pessoa tá de mal vontade Pra poder fazer essas coisas É porque alguma coisa tá errada Porque quando a pessoa Tá afim de vender alguma coisa E o cara E tem alguém afim de comprar Ela vai fazer de tudo Pra vender Certo? Porque os dois São beneficiados aí Na situação No negócio Beleza galera? Fica a dica aí Espero que tenham gostado Não esqueça de deixar aquele joinha Tamo junto aí Galera não esqueça também De conferir a caçada game de hoje Que tá ali Que tá na descrição Beleza? Se inscreva no canal E ative as notificações Tamo junto O Youtube tá um pouco bugado Mas Firimestre vocês ficam conferindo Pra ver se tem coisa nova no canal A galera tá reclamando Que eu não tô postando nada no canal Pelo contrário Eu posto muitas coisas Sempre que possível Beleza? Forte abraço a todos Até o próximo vídeo Fui